Música Goleirada tendo um treco, esses cara tão pirando Devem tá com os ciclo e teco dando festa nos neurônio Goleiro de brano, não tô acreditando Ai, essa ousadia foi mais bruta que o Thanos Que pena do mano, que foi ser jogando Padecer lençol porque o inverno tá chegando Goleiro de brano, não tô acreditando Tem que ter a frieza de um monge tibetano Ou a fé de um bispo com moral no Vaticano Parabéns goleiro, tu ganhou troféu de insano Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu-tu Merece a dez no lugar da um Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu-tu Pra mim ele é do blê do cocô Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Se o cara vier, vai tomar o díbre Cês pensaram que eu ia falar o quê? Goleirada tendo um treco, esses cara tão pirando Devem tá com chico e teco dando festa nos neurônio Goleiro de brano, não tô acreditando Ai, essa ousadia foi mais bruta que o Thanos Que pena do mano, que foi ser jogando Guarda esse lençol porque o inverno tá chegando Goleiro de brano, não tô acreditando Tem que ter a frieza de um monge tibetano Ou a fé de um bispo com moral no Vaticano Parabéns goleiro, tu ganhou troféu de insano Parabéns goleiro, tu ganhou troféu de insano Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Merece a 10 no lugar da 1 Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Pra mim ele é do blu do Goku Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum O fut lançou, se prepara que é bom Obrigado.